Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, Red, na, né, mais um simuladorzinho, cara, vocês já devem estar, meu Deus, cara, de onde que ele tira tanto simulador, né, bastante, é bastante, estamos hoje com Taxi Life, a City Driving Simulator, simuladorzinho de táxi aí, lançou, lançou recentemente, posso falar recentemente, é novo, né, dá pra dizer que é novo, vocês já estão vendo aí que é na Unreal, não é na Unity, né, vocês estão acostumados, Mas, mas, será que é bom? Será que é bom? Chat, aproveita agora, falar um segredo pra vocês, é possível dar like aí no vídeo, sabia? Vocês podem dar likezinho, se inscreve pra não perder as novidades aí, sempre que possível eu tô trazendo novos simuladores, vamos ver se é bom, se não é, a gente testa, o foco é testar jogos do console, né, vamos testar joguinho do console, Vocês viram ali que eu já tenho um save, mas eu achei que eu ia começar, não, vamos começar, do começo, né, vamos começar aí, porque eu quero mostrar o tutorial pra vocês, bora, bora, vamos ver aí qual é Eles se passa na cidade de Barcelona? Na cidade de Barcelona? Falando certo? Quase que eu escrevo Barcelona, mano Redzera, o modelo, tem velho, tem mulher, ou não tem mulher, não tem mulher, não tem mulher, né, não tem mulher, cara, vou com padrão aqui mesmo, não, oxe, aqui, insira o nome da companhia, Head, companhia RD, mano, RDZ, é de zera, né, aqui temos a logo, minha câmera tá em cima, provavelmente, umas logos aqui, vocês tão vendo porque tá mudando ali, né, vou colocar esse aqui porque eu gosto de doguinho, ou de gato, né, aqui as cores do carro, Provavelmente da companhia que a gente usa, cara, táxi é amarelo, né, um padrão aí, um padrãozinho Welcome to the violent city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders, from the bustling narrow streets of the gothic quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer your journey as a taxi driver begins, feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure, embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town, but first, let's get you a taxi driver's license É, primeiros, primeiros não, né, primeiro vamos testar aí, tá que ter, testar as habilidades Tá Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to drive first, so let's get started Car You have the option to skip this and head straight to the city by selecting the appropriate option from the pause menu, but hey, just a heads up, learning the rules now could come in handy later on down the road Your call This is the cabin of your car, you can look around and use the buttons that are highlighted You can open, close windows and use the radio, or AC In the future, you'll be able to interact with the cabin to your heart's content Right now, turn on the engine by pressing and holding the start button Tá bom Tá, little motor Very good, the engine is turned on and you see that the dashboard panel is now working There is lots of interesting information, for example, your speed and fuel level Gostinho Red and orange icons inform you that something wrong is happening with your car However, your car is new and ready to go So for now, you won't have to worry about that 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 Tá, as coisas estragam no carro, viu? Very good Now you can drive Increase the speed by pressing the acceleration button and drive to the marker in front of you You can brake by pressing the brake button and turn the wheels with the turning buttons Ah, cara, pelo que eu vi, dá pra gente... Ah, dá pra interagir com tudo, ó Pô, mas, mas, isso é da hora, mano Eu sempre gosto quando fazem isso, cara Pra mim dá uma imersão da hora, né O gráfico tá bonito, beleza É um real, né, a gente sabe que um real costuma sempre fazer um gráfico bonitinho Mas, como eu sempre falo, gráfico não é tudo, né Tá, beleza Ah Se você está pronto, parque o carro no espaço marcado em frente de você. Claro que você pode mudar a visão por pressionar o botão de view. Ah, aqui vamos para a câmera externa, é isso? Ah, está bonitinho, pô, aí, ó. Olha, lembrando que o jogo está disponível aí para console e PC, né? Bonitinho. E o jogo tem escala um por um de Barcelona, mano. Então a gente vai ver muita coisa, né? É o real da cidade. Você tem o que está acontecendo com o controle do carro. Só uma lembrança amizadeira. Quando driving in the city, it's important to use your turn signals to let other drivers know your intentions. Test it. Press the blinker buttons. Aí, ó. Impressive. You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Test it. Press the quick look buttons. Tá. Teste pressionando ele, um mais... Ah. Ah, está para olhar. Ah, dá para olhar para trás. Adicionalmente, no cabine, você pode usar alguns botões. Mas todas as funções disponíveis aqui estão também disponíveis diretamente do seu dispositivo de avaliação ou do menu radial. Pressa o botão radial para abrir o menu radial. Agora, você pode navegar por isso com os botões de mudança de tab. Para escolher cada opção, pressa o botão de acção. Para desacelerar o menu radial, pressa o botão de acção. Lembre-se, o tempo está desacelado quando o menu radial está se abrindo. Tá. O tempo desacelera justamente para dar tempo de a gente mexer nas coisas, né? Porque não tem como fazer isso enquanto dirigir, né? A limpeza influencia na gorjeta. Legal, você tem que manter o carro limpo. Eu só estou achando que está muito sensível. Olha a velocidade que gira isso aqui. Olha o somzinho dos pneus andando devagarinho. Coloca o fone aí. Olha. Ah, provavelmente tem que aumentar essa senso aqui, mano. Tá, calma aí. Como de costume, vamos olhar aqui. Será que ele tem modo fidelidade, modo... Desempenho. Ah, pelo menos tem as opções aqui, ó. Sensibilidade. Tem bastante coisa... Ah, cara, tem bastante coisa para mexer. Isso é bom. Ó, densidade. Estação de cliente, diálogo, semáforo. Ó, pneu furado. Pneu fura também. Besouro na janela. Eventos mundiais, desfile. Cara, que massa. Tem bastante coisa, hein? Acidente. Os eventos de trânsito. Calma aí. Sistema. Mas temos aqui campo de visão. Áudio. Idioma. Controles aqui também, que é onde me interessa bastante, mano. A intensidade. E sensibilidades, mano. Tá só os comandos? Era lá na outra opção? Acho que era aqui, né? Sensibilidade só aqui, ó. Sensibilidade de direção, de frenagem. Diminui um pouquinho, cara. Tô achando esse volante virando muito rápido. Em alta velocidade. Sensibilidade de direção em baixa velocidade. Cara, tem bastante coisa, mano. Isso é bom. Bom, eu não vou ficar mexendo muito aqui agora, né? Porque se não, a gente vai ficar mal tempão aqui, mano. Mas você sabe que eu gosto de deixar a direção mais pesadinha pra simular bastante, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Mas eu não vi a configuração de gráficos, eu acho que não tem não no jogo, tá? Aqui é o motorista, cara. Tá, onde? Tá vendo que ele fica, a movimentação tá bem esquisita, né? Mexer nisso depois. Ué, entendi. Vamos praticar fazendo a U-turn em três movimentos. Seguindo esses passos. Voltar as ruas na posição máxima esquerda e mova lentamente. Muito bem, você passou a primeira parte do exame. Você está pronta para tomar uma testa através de Barcelona. Próximo que você põe as ruas na cidade, é importante lembrar, que você tem que adivar de todas as ruas e reguladoras. Quando conduz em uma forma calma, usando o segredo e seguindo as ruas novas, você vai ser recompensado com pontos de XP. Mas, se você rompe as ruas novas novas e pegou por uma polícia, você vai receber um ticket. Por favor, lembrem-se que o limite de velocidade na cidade é de 50 km por hora. Boa sorte! Tá. É, aqui é o tipo de jogo que realmente a gente vai ter que respeitar muito as regras. A última parte do seu exame. Vocês precisam dirigir seu próprio carro em uma cidade real para completar o teste. Boa sorte! Para sucessivamente passar esse exame, você tem que pegar um cliente e o entregá-lo a sua destino. Você está pronto para começar? Vamos! Abre a mapa, pressa o botão de mapa. Aqui é onde você pode encontrar as regras disponíveis. Usando as regras disponíveis, escolha a ícone da figura verde para selecionar o trabalho disponível. Nossa! Bastante coisa para fazer no mapa, hein? Tá. O cliente está aqui. Boa sorte! Na janela de pop-up que apareceu, você pode ver os detalhes de trabalho, incluindo a quantidade de dinheiro que você recebe e a recompensa de XP. Lê-a e pressa o botão de acertar. XP e o dinheiro. Núria Valesco. Ah, a barra de paciência. É. Tá. O cliente está na barrinha. de paciência, mano. O cliente não vai esperar para sempre. E note que a destino final não vai estar imediatamente disponível. Só vai ser revelada uma vez que o cliente está no carro. Ok. Agora você deve levar para pegar o cliente. Exit a mapa, pressa o botão de acertar. Segue a ruta de GPS que você pode ver na mini-mapa para o ponto marcado. E parque no espaço marcado. O cliente tem uma barrinha de paciência, mano. A gente não pode abusar da paciência, né? Como vocês fazem comigo no chat aí nas lives. Mas tá maneirinho, né? Ó, essa movimentação aqui eu tô achando um pouquinho estranha, mas é regulável, né? O retrovisor é meio memes, né? Vocês estão vendo? De todos os simuladores que eu joguei aí. Vocês podem ir pegando os retrovisores para olhar aí sempre, mano. Eu falo para vocês que esses jogos sempre tem problema com retrovisor, cara. A movimentação tá meio estranha. Mas é costume também. O gráfico tá bonito pra caramba. É? Ah, eu já tô com outro carro, ó. Ah, esse carro tá aguardando o sinal. Chegamos. Ó, tem a animaçãozinha Caramba, eu tô apertando do terra E lembre-se de controlar a barra de pacientes Às vezes, um cliente pode iniciar uma conversa E, dependendo das circunstâncias, você pode escolher se engajar ou se desligar Tenha em mente que participar da conversa pode, potencialmente, aumentar seus tips, pontos de XP E até melhorar seu nível de pacientes Ah É, ele tá... me falou, né, que... Volta e meia pode acontecer dos clientes conversarem, né Aí você pode querer ignorar ou continuar a conversa E isso pode gerar XP Cara, é igual quando a gente pega Uber, às vezes a gente só quer ficar quieto, né Não sei se vocês fazem isso também Ah, onde que mostra... ah, o limite tá 50 ali, tá Eu não sei se tem viagem de cruzeiro, né, pra não ultrapassar E aonde que a gente toma a multa? Será que é só semáforo? Deixa eu ver aqui Ah, ali tem, ó Piloto automático Para manter a mesma velocidade Tá Mas deve ter algum atalho pra isso, né Senão tem que ficar acessando toda vez o menu aqui Onde que tá a barrinha de paciência? Ali embaixo Cara, eu gostei que tem animaçãozinha pras paradas Não é os bonecos só sumindo, né Ó, até fala Muito bom Você tem completado o seu primeiro trabalho e passou o exame Obrigado Como você pode ver, você ganhou o seu primeiro dinheiro e XP points O dinheiro pode ser usado para refuelar e limpar a sua carro Ou até comprar um novo Você pode usar XP points para desenvolver sua caráter Agora vamos gastar um pouco de dinheiro Vê a estação de combustível? Vá lá e refuelar o carro Colocar combustível É, a gente vai ter Provavelmente tem aquelas habilidades passivas, né E o dinheiro a gente gasta com as paradas Se você quiser ajustar a sensibilidade dos controles Verifique se são configurações do jogo no menu pausa É Vamos fazer isso agora, né Isso marca a conclusão da sessão principal do tutorial TaxiLife oferece um mundo vasto E diversificado para sua exploração Embora o jogo forneça orientações e dicas Não hesite em se aventurar por conta própria Utilize o mapa Teste as funções do seu carro Envolva-se em experimentação Aproveite o jogo É, aqui terminamos o Tutoras, né Agora a gente fica livre no jogo aí para explorar Matemos NPC na rua Ó, tentado solar Tem que aumentar essa sensação aqui também, tá muito pesado Enfim Você ajustando ali, cara Do jeito que você gosta, né Se você tem essa possibilidade de ajustar tudo que você precisa Cara, o jogo vai Ficar muito bom Eu já achei muito bom aqui, tá Tudo que eu vi Achei ruim, não Só essa movimentação está um pouco esquisita Que eu falei para vocês, mas É ajustes, né Pressione X Pressione X para o painel Posto de gasolina, tá Só não entendi porque eu ando e o carro fica Eu paro e o carro fica andando, mano Apertar a freia de mão Tá, posto de gasolina Você tem duas opções para colocar combustível Você pode encher o tanque ou colocar apenas uma fração Escolha uma delas e saia do painel do posto de gasolina Tá, deixa eu ver aqui Mudar a unidade O que é mudar a unidade? Tô apertando, não tá fazendo nada Ah, tá Calma Encher 3,25? Ou 7 litros? Não Calma Tá, você pode encher em porcentagem ou em litros É isso? Ó, 5 minutos 5 minutos, 107 Ah, mano, completa Eu tenho quanto? Eu tenho 3 mil, mano Completa Muito bom O carregador para carros elétricos E os lava rápidos Você usa da mesma forma Cara, tem carregador Está na hora de visitar a oficina Vamos encontrar a oficina no mapa e para lá Pressione X para ser... Não, calma Para começar ele, liga um outro Olha ele Tipo, tá bem bonitinho, né? Tem bastante detalhe no mapa Mas assim Eu acho que Esses problemas de retrovisor e o resto Com certeza não tem no PC, né? Mas aqui tá muito bom, mano Olha a textura Olha a textura Que bonito E como eu falei Você interage com tudo, né? Isso é muito legal Você pode navegar até Entre os vários ícones mostrados aqui Usando o direcional Você pode filtrá-los Preferências Ah, daí a gente pode filtrar Para o que quer encontrar ali, né? Seleciona qualquer ponto Para que o GPS crie uma rota Você também pode mudar de aba Para visitar outras sessões Pode encontrar mais informações sobre ajuda A aba ajuda Agora encontre este ícone De oficina Ó, ele tinha falado aqui, ó Que são os filtros, né? Daí vai sumir os ícones, né? Padrão Ok Bora Eu não vi o lance de multa Como é que a gente ganha multa? Será que é só em semáforo? Porque tem limite, né? Mas quem que vai te dar a multa? O gráfico realmente tá bacana Mas como eu falei É um real, né? Provavelmente tem ciclo de noite Chuva, né? Essas paradinhas aqui Vocês que estão acompanhando Os vídeos aí no canal Que eu tô postando As lives também, né? Simulador que a gente tá jogando Com tudo isso Mas tá bem bonitinho, cara Tô achando bem maneiro Animaçãozinha do boneco No volante Isso é muito Bonitinho Bem feitinho Ah, tinha falado do Do atalho pra viagem de cruzeiro Tá aqui, ó Olha, vem aqui Lá, ó Fechou? Aqui muda Aqui, o que mais se faz aqui? A cara, a oficina era aqui A hora que eu ajustar bem As configurações aqui Vai ficar muito bom Não que esteja ruim Mas vai ficar melhor Tá, estamos na oficina Boas vindas A oficina Aqui você pode realizar Vários serviços no seu carro Comprar e vender Carros e peças E personalizar E melhorar seu veículo Aqui você também Não, aqui você pode Consertar o carro inteiro Tenha em mente Que você também pode Consertar peças individuais Se precisar E lembre-se Esses consertos Só podem ser realizados Na oficina Aqui você também pode Abastecer e recarregar Não Abastecer e recarregar E lavar o carro Tudo a gente vai na oficina Basta o 100% Porque eu não bati Não fiz nada Só a limpeza Que já começou A gastar Aqui você pode ver Tanto os seus carros atuais Quanto os que estão Disponíveis para compra Mas no momento Você só tem um carro Na sua coleção Tá Você pode selecionar Outro carro Checar seus parâmetros E comprar Se tiver dinheiro suficiente Tá, como eu seleciono Analógico Ah, esse é o que eu estava Testando lá Ó Os carros não são licenciados Eu acho que não, né Eu acho que não Não são licenciados, não É, agora que eu vi ali, ó São Marcas criadas do jogo Mas, lógico Baseado em modelos reais, né Olha Caramba Capacidade da garagem Paralax Tem bastante coisa Temos as peças Enquanto é isso Você já sabe o básico Para melhorar Customização Ah, dá para mudar O interior e exterior Relacionado a quê? A cores Nossa Que brega, né Que isso aqui LED Caramba Virou a gente Fora Speed, mano Dá para botar LED No Táxi Aí, ó Dá para tonar mesmo As rodas Caramba Ah, a plaquinha de táxi Também Ah Digitalzinho ali Com LEDzinho Caramba E o interior Deixa eu ver aqui O que a gente muda Isso aqui tem uns Penduricalho, né Ah, e as cores Ó, a caveirinha Esse aqui eu vou ter Certeza Cara, tem bastante coisa, mano Tem penduricalho? Tem aí, ó Massa, massa Bastante coisa Olha os gatinhos da sorte Massa Ah, dá para descansar Para passar o tempo Motorista Ah, as habilidades aí Que eu falei para vocês As habilidades passivas, né Progresso de jogador Você está no painel de progresso Você pode ver todas as vantagens Que pode desbloquear Para fazer isso Deve gastar pontos de habilidade Você ganha um ponto Toda vez que passa de nível Tá, temos um ponto para gastar Turista e direção Descobre monumentos Consegue mais experiência Usar estações de limpeza E reabastecimento Leva menos tempo Você não precisará perder tempo Enquanto Enquanto poder estar Gerando lucros Cofre e manutenção Usar estações de limpeza Recarga e reabastecimento É mais barato Um bilhete por dia Cancelado Exceto um bilhete Para atropelar um pedestre Ah, do Ponto uma multa Motoristas custam menos Sua companhia Terá menos despesas Tá, então Ele tem o lance De gerenciamento também, né Ah, está ali em cima Ah, Bruno não tinha visto Cara, vamos pegar Que é mais barato As coisas, né Ó, ele já vai liberar outro Carroceria do carro Fala mais difícil de sujar Tá Statísticas E ajuda É onde vai estar Tudo que a gente precisa saber, né Caso você tenha dúvida Provavelmente está Tudo aqui Cara, maneiro, hein Maneiro, está completinho Vamos pegar um cliente aqui Só pra gente testar O pós-tutorial Aí Esqueci que tem que ligar o carro, mano É um simulador, Red Mas é só sair Não é um Crazy Taxi da vida, né Quem que jogou Crazy Taxi, hein Deixa nos comentários Quem jogou Crazy Taxi Que é velho Yeah, 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 yeah Vai tocar um off-spring Esse detalhe da cidade Tá bem da hora, né Só tem que pegar O lance dos atalhos Mano, tô um pouco perdido aqui Ai, tem tipo umas lombadas, né O que vocês estão achando do jogo? Curtido? Bão? Eu acho que eu vou jogar ele em live, mano Eu achei bem da horinha Igual o Truck Em Logistics Que também tá aí no canal, tá Celulador muito bom Que eu gostei Pra mim Um dos melhores que eu testei Até agora Junto com esse aqui, cara Ah, mano O cara parou Aí, ó É isso que acontece É isso que acontece, né Na vida real O cara para na faixa Sendo que tá um fluxo ali E deu acidente E deu acidente Aí, ó É isso que acontece Já amassou meu carro Não amassou? Deixa eu ver Não Acho que amassou o dele só Acho que o meu não amassou, não Acontece, né, gente Ele foi embora, então Ele não quis parar Quem tá devendo é ele, né Aí, ó Ixi, ele não foi embora, cara Ele nem parou Ele nem quis parar Pra resolver Ixi, ele encostou Não Eu vou embora, mano Vou embora Acabei de tirar a carteira E sinal Nossa, quase que eu for o sinal Quase que dá ruim, mano E a paciência do cliente Tá indo, né Ah, ele tá do outro lado Mas eu posso parar aqui também, será? O veículo tem que estar totalmente É, tem que tá certinho, tá vendo? Se quer em simulador E não quer jogar certinho Tá certinho Olá, senhor Bom dia É, não Não é um jogo que você vai acelerar muito, né Porque é totalmente urbano o negócio Você vai tá acelerando e feriando toda hora A paciência dele tá cheia Ele não tá falando nada, né Acho que ele não quer papo, mano Ó, tem a câmera de ré O que a gente tem sobre o cliente, ó Ele pega olhando, né As coisas dele Eu olhando ele Não estão funcionando direito Ó, o semáforo tá com problema Putz, era pro outro lado Será que ele vai falar alguma coisa? Ele tá quietinho ali, mano Tá quietinho, tá quietinho Não quer papo, mano Igual eu falei o que eu tava falando aí, viu Que tem gente que não quer ficar conversando Com o taxista Ou o Uber Ó, porque, cara Tem muito carro Muita coisa Não dá pra ficar acelerando Olha o trânsito que tá aqui Você acha estranho que eu acelero E o carro não fica parado Eu sou obrigado a deixar na feria de mão Senão o carro não fica parado O sinal tá aberto Mas os caras não tão indo, mano E aí? Ah, porque tão parado lá na frente Será que as IA são boas desse jogo? É, não tão travada não Achei que tava travado Só tá congestionado mesmo Meu Deus, o cliente tá perdendo a paciência O cara tá parado na faixa O cara tá parado na faixa, mano Vamos ver aqui Calma aí Ele não tá falando nada de vidro Sistema Eu vou bater Sistemas adicionais O problema é que é no outro analógico pra mexer, cara Detector de colisão Quero Agora traseiro Limpador de para-brisa O uso da cabine Olha Tem luz no carro Detector de colisão Vamos ver Funciona Não tá apitando, né? Apitou, apitou Mas Ó, tem polícia ali O que mais que temos aqui? Ar-condicionado, cara Dá pra ligar? Vamos ligar, né? Ar-condicionado quente Normal Vamos deixar no normal Procedimento de emergência Cara, tem um monte de coisa Reparo, reabastecimento Acessimento Ah, se acontecer os bagulhos no meio da rua Luzes Vidro Vou achar o vidro, cara Aberto Entre aberto E o dele? Será que ele vai falar alguma coisa se eu baixar? Ah, se eu clico duas vezes Fica meio, né? Entre aberto E aberto Vou deixar entre aberto, mano Será que o som muda? O som não mudou, né? De acordo com o vidro Eles não tiveram essa audácia De mudar o som Porque tá vendo que, tipo Eu tô dentro do carro Mas eu não tô ouvindo o som lá fora, né? O som ambiente Aí o cara nem falou nada, mano Nossa, cinco estrela Tá bom Eles deixam... Ó, me devolvou o quinzão de gorjeta Eles deixam algum comentário Seria legal se fosse um comentário, né? Tarefa mais próxima Carolina e Santiago Difícil Difícil? Vamos ver se é difícil A gente para E já vem outro Você quer porque a mulher é brava? Cara, as ruas aqui As ruas aqui São sempre duas mãos Quer dizer, duas... É duas mãos que fala? Tipo, é só... Não tem contramão, né? É tudo ido Ah, tá quietinho Eu queria ligar o rádio Pra gente ver Eu não sei se são músicas copyrights Mas se for depois, né? Se ficar mudo no vídeo Vocês já sabem Não sei se ela gosta de música, né? Eu posso mudar a música? Deixa a baixinha Deixa a baixinha Vai que não é o estilo dela, né? Cara, é estranho as ruas aqui Tipo, eu tô praticamente no acostamento, né? Cara, assim, é difícil Com essa visão, hein? Ué, foi cinco estrelas Por que que tava difícil? Ainda me deu gorjetinha aí, ó Nice De boa Bom, chat Foi isso, né? Fizemos aí O vídeo é mais pra... Pra introdução do game Pra gostar pra vocês Provavelmente eu vou jogar ele em live, cara Pô, eu gostei Gostei Achei bem maneiro E tem bastante coisa pra fazer Além da simulação em si, né? Achei bem daorinho Achei bem maneiro O gráfico bem bonito também O lance é ajeitar A jogabilidade que eu falei pra vocês Que eu achei ela um pouquinho estranha Mas não de uma maneira ruim E aí já fica show de boela, né? Toda a interação que tem no... Dentro do carro e tal Pô, eu acho muito maneiro essas coisas, mano É isso Espero que vocês tenham curtido Deixa um likezinho Se inscreve pra quem não for inscrito Tô sempre que possível Trazendo novos jogos, né? Simuladores Enfim Eu tô trazendo de tudo aí, mano Na parte de vídeos E aí vocês vão ver bastante coisa Tenho focado mais no simulador Porque é o que eu tô jogando em live Mas sempre que posso Tô trazendo Bastante jogos variados aí E mais tarde tem sempre livezinho Beleza? É isso Curtiram? Deixa nos comentários, tá? Diz aí Valeu Fui